Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque é o fim da tarde Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei de cantar o segundo verso da música Canto do Povo de um Lugar, de Caetano Veloso Eu cantei com a segunda voz e fiz a primeira voz, ou seja, a voz da melodia, que é a primeira voz, aqui no violão O violão cantou a primeira voz e eu cantei a segunda, a primeira voz fica assim E a segunda voz que eu cantei foi assim Vou explicar a segunda voz aqui Eu já fiz uma videoaula mostrando a vocês que a primeira voz está na tônica, de um acorde em tríade Acorde em tríade é um acorde com três notas Então a videoaula anterior disse a vocês que a tônica, a nota fundamental é essa aqui, a nota Dó Então a primeira voz está na nota tônica ou nota fundamental, é a mesma coisa, tá? De qualquer acorde, tá? No caso aqui do acorde de Dó maior, ela está aqui, primeira voz, né? E a segunda está aqui na terça maior, porque o acorde é maior, né? Nós temos aqui a terça maior, aqui e aqui também, ó A primeira corda fina aqui embaixo, também é nota Mi Aí eu fiz o solo nela, na nota Mi aqui embaixo Vou fazer cantando Vamos conhecer as notas agora Aí faz novamente aqui, repete isso Si bemol, Lá, Sol, Mi, Dó Mi, Sol, Fá, Mi, Fá, Mi Tá? Bem devagar Vou deixar as notas, essas notas na parte de descrição no YouTube Qualquer coisa vocês comentem lá, que eu continuo explicando, né? Então a segunda voz, nós já sabemos que está na terça de uma tríade Tríade é um acorde com três notas, tá? No caso aqui é um acorde maior, então a terça é maior Mas podia ser uma terça menor, se o acorde fosse menor Quem gosta dessa segunda voz são os sertanejos Que um canta na primeira voz, o outro canta na segunda Ou então um canta na primeira e o outro canta na terceira voz Que está na quinta, né? Não é a aula de hoje, tá? Eu ainda vou fazer uma videoaula Explicando a terceira voz que fica na quinta do acorde, tá? O acorde é formado com tônica, terça e quinta, tá? O acorde é em tríade, tônica, terça e quinta Se alguém tiver dúvida disso, tônica, terça e quinta É da escala onde está sendo formado o acorde, tá? Todo acorde é formado em cima de uma escala Para formar o acorde de dó maior, estou fazendo Formando em cima da escala de dó maior Que é a primeira nota, a terceira nota e a quinta nota, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho, gente O que eu fiz aqui foi divisão de vozes Não é timbre de voz E nem tipo de voz, tá? É divisão de voz Um grande abraço a todos E eu ainda vou fazer uma terceira videoaula Com o terceiro verso da música Para completar a música, né? Já cantei o primeiro verso no primeiro vídeo Terceiro verso agora Segundo verso Nessa segunda videoaula E na terceira videoaula Eu vou cantar o terceiro verso da música E ensinar a terceira voz Para vocês, tá? Um grande abraço a todos Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.